Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever, deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao nosso programa Debate Decentralizado. Hoje temos aqui uma galera super fera relacionado ao P2P, que é o famoso peer-to-peer ou pessoa para pessoa, ou people-to-people, também algumas pessoas traduzem assim. Mas é a opção que você tem de comprar ou vender as suas criptomoedas diretamente com uma pessoa, sem estar negociando com um banco ou uma exchange. Presente aqui com a gente hoje temos o Isaías Lima da NL Moedas, o Rafael Felício P2P e OTC, o Doni Nicasio P2P, o Daniel Gomes da Next Text e o Marcelo Branche P2P e OTC também, que se eu não me engano já tinha comentado com o Marcelo, acho que é um dos P2P mais antigos que eu já tinha conhecido. Muito bem-vindo a todos e vamos começar aqui agora com uma pergunta bem simples. Por que que uma pessoa deve escolher um P2P e não uma exchange? Vamos começar com o Marcelo. Bom, eu comecei numa época em que as exchanges demoravam muito, como você falou, eu fui um dos primeiros P2P dessa leva aí. Quando eu comecei, tinha pouca gente, pouco P2P, e o P2P veio com a proposta de ser mais ágil. Então, você conversa, você acerta o preço e faz as transações, e quase que instantâneo, não precisa ficar esperando a confirmação da exchange, da TED. A única entrada é o tempo bancário, né? E as vantagens são essas de tempo que existem até hoje, e você tem uma certeza do preço, você combina o preço antes de mandar o dinheiro, e todo aquele contato pessoal, que você está conversando com uma pessoa, todos os problemas são resolvidos ali na hora, você tem uma confiança, você confia numa pessoa específica, e essas coisas são as principais, as principais vantagens de fazer com o P2P e não com uma exchange. Muito legal. Rafael Feliciano. Olá, tudo jóia. É Rafael Felício. Desculpa, Rafael. Rafael Felício. Então, como o Brant falou, é agilidade, você fecha o preço, e, por exemplo, a gente trabalha com o ATC, com compras maiores também, por exemplo, a pessoa vai querer comprar uma quantia maior, acaba afetando o preço comprando na exchange, né? Então, ela já fecha um preço fora da exchange, na compra direta com a gente no P2P, isso não afeta o preço na exchange, então no mercado todo, e o ATC já tem, a palavra vem do mercado tradicional já de ações, que o pessoal compra por fora, mas o Brant explicou bem, é basicamente isso, agilidade, confiança, um contato direto com a pessoa, você tira as dúvidas relacionadas à transação, e é basicamente isso. Bacana. Isaías Lima, do NL Moedas. Eu acho que sim, é um pouco mais ágil, né? E a questão também, que os clientes hoje fogem muito da questão, até de um debate que eu estava vendo o seu, Rodrigo, com alguns CEOs aí de algumas exchange, a questão da burocracia de documentação, né? Isso é muito chato. Eu já, para me cadastrar em algumas correturas, passei aí em mais de 4, 5 dias, né? Só esperando eles aprovar a documentação, assim, é bem burocrático. Para um cliente que quer fazer um investimento, precisa daquelas criptomoedas rápidas, para fazer até um trade ou alguma coisa bem naquele momento, o ideal seria o P2P, né? Agora, o difícil também é a questão do ramo do P2P, suja muito os golpistas, né? A gente tira também pelas plataformas de vendas aí, que para vender tem que ter muito cuidado, porque são golpes de todos os tipos. Acho que o pessoal sabe aí. Mas, assim, depois que tenha confiança, que ganha o nome no mercado, dá para trabalhar muito bem e atender todos os clientes aí, né? Muito bacana. A Doni Nicasio, P2P. Então, como muitos me perguntam, por que comprar do P2P e não em corretoras? Então, eu simplesmente respondo assim, a agilidade, né? Praticamente, eu trabalho 24 horas, cujo que esse horário, por exemplo, 22 horas, hora de Brasília, ninguém consegue fazer uma compra ou venda de Bitcoin para enviar dinheiro para a corretora. Então, um dos principais fatores é o tempo hábil. Não tem horário comercial, independente do horário que você chamar, independente de cada um, né? Você consegue trabalhar em horários flexíveis. E muitos clientes também compram de mim simplesmente pelo fato de não inserir nota fiscal no CPF da pessoa. Ou seja, um cliente ontem comprou comigo 15 mil reais e falou, Doni, simplesmente eu compro contigo porque eu fico isento de pagar imposto de renda sobre o montante que eu estou enviando para a corretora. Qual o tempo que demora na corretora para você enviar? De repente, o Bitcoin, ou seja, a altcoin que estiver numa baixa, não dá tempo de você enviar o dinheiro para aproveitar aquele momento oportuno do mercado, cujo que no P2P você consegue agilidade. Eu não vou ser hipócrita em falar que o P2P é mais barato que as corretoras que eu estarei emitindo. Porém, a agilidade faz valer a pena. Assim, altcoins como o Dogecoin, etc., Litecoin, Monero, são moedas que não tem em corretoras, e sim em exchange. E você consegue comprar com mais facilidade, inventando taxas, transferências, etc. É um dos principais fatores. A agilidade e o tempo hábil e a criptomoeda. Muito legal. A Daniel Gomes, da Next Text. Então, é só emendando o que o pessoal já falou aí. Primeiro ponto, agilidade. E outra coisa é que a gente está para provar liquidez ao mercado. Então, a gente tem uma liquidez maior, como o P2P a gente consegue abraçar um mercado maior. E outra coisa também que alguns P2P fazem, eu também, inclusive, faço, é de segurar, travar o preço. A gente consegue travar até 30 minutos. Alguns P2P conseguem fazer isso também. É coisa que você vai entrar na exchange e aí você não vai conseguir fazer. Tanto é pela questão das ordens no livro de ofertas, também você não consegue atingir aquele valor. Então, o mercado P2P está para isso, para beneficiar esse tipo de negociação. Muito legal. Vamos conversar aqui, então, como que um P2P constrói a sua confiança nesse meio de criptomoedas que está forrado de golpistas, porém, está também forrado de pessoas honestas. Eu já passei por situações onde eu confiei em pessoas que eu conheci através do meu canal, mandei criptomoedas, recebi dinheiro, mandei dinheiro, recebi criptomoedas e tudo mais, apesar de nunca ter conhecido a pessoa pessoalmente. Como que o P2P constrói a sua confiança e a sua credibilidade dentro da comunidade? Vamos começar com o Rafael Felício, P2P. É, tem que sempre trabalhar com honestidade, em qualquer profissão sua. Então, você vai fazendo as negociações, começando as negociações pequenas, valores pequenos, vai construindo essa negociação com alguém indicando, principalmente nas comunidades do Facebook. que, antigamente, o pessoal usava muito o Bitcoin Talk, que tinha a reputação. E você sempre presta no serviço que tem que ser feito, né? Agilidade, ser justo, justo, né? Se você passar o preço e cumprir com aquilo que foi feito, por exemplo, você fecha um preço X, aí o preço subiu e você vai ter que entregar aquele preço. Então, você tem que cumprir com isso que você foi prometido para o cliente. e... É, não tem muito segredo. Você tem que sempre ser honesto. Você tem que sempre ser honesto igual todas as profissões que você sempre for trabalhar em alguma coisa. Muito legal. É porque isso é importantíssimo, né? Eu vejo também pelo catálogo p2p.com.br, que é onde o pessoal consegue construir a sua própria credibilidade através de votação. Vamos agora com a Daniel Gomes da Nextex. Bom, então, a questão de golpes envolvendo o peer-to-peer, eu acho que vai muito da reputação das pessoas. Então, se você está no mercado há um bom tempo, você constrói essa reputação. Assim, você vai ganhando credibilidade, confiança. Então, você vai ganhando construindo, então, o seu clientela. Aí, não tem como você, tipo, obter problemas, problemas, né? Mas, no caso, assim, se você encontrar algum novista, tipo, numa negociação, faz mais algum kick, um questionário, assim, faz alguma coisa para saber quem está do outro lado, para ver com quem está negociando e conhecer mais a pessoa, né? Às vezes, pede documento, se o caso for preciso, né? Mas, é sempre tranquilo. Eu nunca tive problemas com o pessoal falando ah, não quero te enviar documento. Se for uma pessoa idônea, ela vai sempre, tipo, partir para o lado do enviar e não vai negar fazer esse tipo de coisa. Então, é simples. Muito legal. O Rafael falou, né? O principal é a honestidade de qualquer profissão que a gente estiver trabalhando. Mas, assim, P2P, eu acredito que é depois que você cria uma rede, né? Comecei com um cliente que eu nem vendia criptomoedas. Ele insistiu, insistiu, me mandou o dinheiro, uma conta, foi a minha primeira venda. Hoje já vai fazer quase dois anos que a gente está aí no ramo. Hoje eu tenho, acho que, mais de 900 clientes adicionados no WhatsApp. eu acredito que depois que você gera aquela confiança, aquele cliente vai lhe indicar. Eu comprei do Rafael, aí o Rafael me enviou tudo certinho. Com certeza, quando um amigo meu quiser comprar, eu vou indicar o Rafael. Eu acho que o P2P é assim. É como se fosse um famoso boca a boca, né? Aí eu vou lá, compro do Doni, um amigo meu quer comprar também, eu vou indicar o Doni porque o Doni me enviou certo, né? E eu acredito que o erro de um cliente é comprar um P2P sem reputação, sem saber quem já comprou, quem é a pessoa. Porque um P2P público, que nem a gente, tem várias redes sociais, tem, está em tudo que é grupo, está em tudo que é canto, a gente não vai sujar a reputação da gente, entendeu? Porque a gente tem um nome no mercado, a gente trabalha com isso, a gente vive disso, né? Então, tem essa questão. E um P2P também não pode enviar moeda na frente para qualquer cliente que não é cliente antigo. Eu acho que tem esse conjunto aí que deve ser feito como etapas, né? depositou o dinheiro creditado e via as criptomoedas, manda tudo confirmado, todo mundo sai feliz. Doni, pode começar então a responder. Então, assim, na minha opinião, o que passa uma credibilidade para o cliente e traz o cliente novamente, assim, é ser a sinceridade, né? Absolutamente transparente, a transparência possível. Se um cliente está comprando de você mil reais em criptomoedas, qual é o que eu, da minha maneira que eu trabalho? Quando um cliente, ah, Doni, eu quero comprar para a botela, concordou, eu gosto de enviar para o cliente, porém, envio o comprovante que foi enviado, eu não confirmo o e-mail. Isso dá uma credibilidade que o cliente vê que nós, P2P, temos o valor em saldo. Então, eu não trabalho com saldo do cliente, eu tenho um saldo em caixa e mostra uma segurança para o cliente que ele está vendo que eu tenho uma criptomoeda e estou entregando para ele. Aí eu deixo bem claro, eu falo, olha, uma vez que você fizer a transferência, eu confirmo o e-mail. Então, sendo simpático, sendo, tem vendas, clientes novos aí que vêm no mercado por indicação que a gente constrói um legado de cliente para o cliente no famoso boca a boca. Mas eu tenho clientes aí que, digamos que eu não ganhei nada, eu fiz uma venda simplesmente porque para adquirir meu cliente. O meu lema é conquistar o cliente e a satisfação do cliente. O lucro vem por consequência. Se eu não ganhar na primeira, segunda operação, ganho na terceira e aí por diante. Então, o meu lema é deixar um cliente satisfeito na absoluta transparência para que eu tenha um saldo, mostrar para o cliente que realmente ele vai comprar e vai receber e não simplesmente falar, olha, envia o dinheiro que a gente envia a criptomoeda. Não é bem assim. É bom você mostrar a famosa prova de vida, você mostrar que você tem aquele ativo para entregar ao cliente. Isso ele fica mais... Bem legal. menos ressabiado, né? Bem legal. Marcelo Branti. Então, é isso tudo que a galera falou aí, né? O principal instituto da honestidade. Você tem que ser claro no que você está propondo, no que você vai fazer e cumprir exatamente o que você fala. Isso é uma coisa importante que as pessoas veem que, às vezes, quando o P2P deixa a coisa por alto, aí depois tenta tirar vantagem. logo após pode saber que o cliente vai expor isso e vai tirar o cara do mercado, né? primeiramente é isso. Todos os golpes que eu vi também foram com, às vezes, um perfil fake que aparece alguma pessoa que ninguém conhece e a principal forma de aumentar o seu mercado é realmente indicação. Você faz, você presta um serviço bem emprestado e aquele cliente seu, quando ele gosta, ele sempre vai indicar para os outros e vai aparecendo pessoas através de um serviço bem emprestado. Honestidade, agilidade e essas coisas todas que a gente já falou. Vamos lá. Então, o quanto facilita para um P2P ter várias contas de banco e como que os P2P estão lidando, que eu já sei, conheço casos de pessoas que fazem P2P de volumes altos relativamente, que tiveram suas contas fechadas. Como é que está essa situação? Porque as exchanges estão tendo problema, porém, uma exchange tem dinheiro para pagar um advogado e o P2P não. Pelo menos, eu acho que não. Como é que você está lidando com essa situação? Vamos começar com o Isaías Lima. bloqueada, graças a Deus, nunca tive não, mas assim, sempre é bom correr, está com o imposto tudo declarado, sempre levo lá para o gerente para ele ver. E aqui, pelo menos na minha região que eu moro, a gente trabalha mais com Caixa e Banco do Brasil, conversei com os gerentes para que qual é o meu trabalho. Até hoje, só todo final de ano eu levo para ele, mostro que está tudo certinho, mas é meio complicado. Já tem casos que a gente não pode pedir para o cliente e às vezes tem muito cliente que bota lá na identificação o nome da moeda, a quantidade, às vezes. Muitos amigos meus que fazem P2P é quando foi bloqueado por causa disso, não botar nada na identificação. Mas sobre a questão bancária para um P2P, eu acho tranquilo. Eu acho tranquilo porque um P2P quando ele pega uma venda grande, no meu caso mesmo, eu já trabalho há um ano com o dono Nicássio, a gente trabalha junto. Geralmente, quando a gente pega uma venda muito grande, a gente divide. Vai uma parte para a conta dele, uma parte para a minha para a gente não passar um montante muito alto. A gente tem essa parceria. Eu acho que o bom dos P2P é isso também. A investiga, cliente que realmente mostra a prova de fundo, que pode comprar uma quantidade muito grande, mas a gente não tem P2P confiável. Depois que eu conheci o Carlos do catálogo do P2P, a gente vê que já tem mais como fazer um grupo. Pessoal, estou com a venda grande aqui, vamos juntar o que a gente tem, vamos fechar essa venda. Todo mundo ganha e o mercado P2P cresce muito. Muito bacana. Vamos com Rafael Felício. O maior problema são tanto o P2P quanto as exchanges e as contas bancárias. Eu cheguei a uma hora que eu só tive uma conta no banco, que foi banco REN, que ninguém nem usava. Então, eu já fui fechando as contas todas. E é uma briga sempre os bitcoins versus os bancos. Eles não acham que podem estar fazendo coisa errada, lavagem de dinheiro, essas coisas que eles alegam para fechar a conta, mas sem prova nenhuma. Não tem nada a ver com o que eles falam. Por exemplo, eles alegaram no CAD que não tem um SNAE específico para a criptomoeda, por isso que estão fechando as contas. Mas, o negócio é você ter um... Sempre saber de quem você está recebendo dinheiro, se não receber dinheiro ruim, enfim, entre aspas, ruim de quem está te mandando. Analisar da pessoa, você analisa bem a pessoa que você está vendendo ou comprando. Tem várias formas de você ver. Você pode ver pelo Facebook, você manda... Me passa pelo Facebook, você dá uma análise e tal. Se tiver dúvida, você pede documentos, até para você evitar golpe para não cair com... Receber dinheiro de uma conta que está com um flag nos bancos, mas ainda está essa guerra. Fechou a conta, tem mais bancos, você vai abrindo, você vai pegando os bancos menores, esses bancos novos que estão abrindo, está vindo muita conta digital e você vai sempre trocando. E o único problema deles com os bancos que tem mais depois que fecha a conta é limite. Alguns não têm limites muito altos, limites baixos, você tem que ir na agência, mas vão resolvendo. Vamos lá, Daniel Gomes. Então, a questão dos bancos eu acho muito importante para a gente que trabalha com contas bancárias e atendimento ao cliente, do Spotify, e a gente precisa ter várias contas em banco mesmo para trabalhar. É muito importante isso aí para atender diversos clientes. Eu também já tive contas bloqueadas no Bradesco, minha jurídica, bloqueada, física, tudo na mesma época e achei muito ruim isso. A respeito dos bancos encerrarem em conta, já vinha alguns grupos aí, pessoal que foi aí questionar o porquê do encerramento de contas. até o banco alegou que era a concorrência, que a gente estava sendo concorrente dos bancos. Eu acho isso aí uma coisa ridícula. Então, é ruim isso. Para a gente está sendo muito ruim porque a gente acaba ficando sem opção para atender os clientes e bem no fim acaba deixando de atender por causa que não tem a conta bancária que o cliente tem para transferir. Às vezes ele fica incomodado de pagar tete, mas a gente está se virando aí e, como o Rafael falou, está entrando vários bancos digitais aí, eu acho que os bancos digitais estão sendo melhores que os bancos que nem Caixa, Banco Brasil, Bradesco e tal. O futuro do banco digital mesmo está crescendo bastante no Brasil. Marcelo Branti. Quando... Graças a Deus, felizmente, eu nunca tive problema com contas bloqueadas ou suspensas, que são coisas diferentes. o que mais me preparo quanto a isso? Chego no gerente, em nenhum momento falo no gerente que eu estou trabalhando com criptomoedas porque, infelizmente, os bancos não aceitam que para eles ameaça. Na opinião deles, eles dizem que pode ser uma lavagem de dinheiro, que o dinheiro pode ser ilícito, mas, a verdade, se os bancos têm medo da criptomoeda, de tomar o nicho deles, eu me emprego, como que eu consigo me desviar, digamos assim. O que o gerente falou? Doni, se você presta serviço, eu falo que eu presto serviços digitais. Então, serviços digitais que é uma gama de produtos, criptomoedas, software, etc. Então, se hoje eu recebo 10, 12 mil, automaticamente, eu não posso receber 300, 500 mil. Não condiz com o meu movimento bancário. Então, eu adquiri gradativamente os meus volumes. Se hoje eu trabalho com 12 mil, movimento 12 mil, amanhã 15, e aí por diante. Então, é uma coisa gradativa. Eu não posso pegar uma operação que hoje eu aperei 10 mil, amanhã eu operar 300 mil, porque vai suspender, vai bloquear, não vai ter jeito. E a questão da suspensão está tendo um famoso golpe do meio. São pessoas que se passam por clientes, são golpistas, que utilizam vítimas, terceiras pessoas, que depositam na sua conta e pessoas, P2P, que não estão tão experientes no mercado, achando que é uma ótima venda, há 15 dias atrás, apareceu uma venda de 5 mil, o cliente, suposto cliente, disse que vai depositar na sua conta e uma vez depositado, você vai enviar moeda. Mas, na verdade, quem depositou esse dinheiro não foi a pessoa que você está falando no momento, e sim a terceira pessoa, o que acarreta a suspensão da conta. Então, depósitos acima de mil, 2, 5 mil, eu sugiro para amigos meus que trabalham com esse tipo de mercado, a pedir um print, uma selfie do documento, a carteira do Bitcoin, da altcoin, que for comprar, para realmente ele ter certeza que ele é o proprietário da conta e é ele que está fazendo a transferência. E está tendo, entre outros golpes, golpe de frete grátis do Mercado Livre, que pega a sua conta e deixa lá no banner, no template do Mercado Livre, e fica caindo dinheiro na sua conta constantemente. Quando você vê que é um dinheiro que não é daquela pessoa e você não viu a criptomoeda, é de praste você estornar esse dinheiro para não sofrer uma suspensão na sua conta. E nunca deixar dinheiro com volume alto na sua conta, é uma dica, né? Abaixo de 10 mil reais porque se houver algum problema, você não tem um prejuízo tão grande com consequências mais graves. Muito legal. Vamos lá, pessoal. Para vocês que são P2P, vocês veem os P2P como competidor ou existe uma ajuda a mútua se alguém quer comprar uma criptomoeda que você não tem no momento, mas você sabe que aquele outro P2P trabalha com aquela criptomoeda? Porque não são todos os P2P que tem uma gama ou uma variedade muito grande de criptomoedas no seu cardápio, digamos assim. Vamos começar com o Marcelo Branche. De forma alguma, eu acho que todo mundo, a gente é um ecossistema, nenhum de nós consegue abraçar um país do tamanho do Brasil e não pode existir isso de competição. E sempre a gente precisa de um do outro. Porque do mesmo jeito que eu presto o serviço que é mais rápido que o meu exchange, às vezes eu preciso comprar, eu preciso vender rápido para atender algum cliente e eu uso os meus parceiros que eu tenho confiança e que trabalham rápido como eu. Então eu vejo totalmente como parceria, não como competição. Muito legal. Rafael Felício? É, não somos concorrentes e nem somos concorrentes também com as exchanges, né? Um dá suporte para o outro. Igual o Marcelo Branche mesmo falou, se você pega uma quantia, por exemplo, você pega 10 bitcoins e está precisando repartar, você chega e chama o outro bitcoins. Ah, estou com tantos 10 bitcoins que você quer pegar, eu te faço preço bom e tal. Você consegue liquidez com os P2Ps, assim como nas exchanges também. A gente não é concorrente através do mercado pequeno. Então você tem que saber usar os P2Ps que estão no mercado, os que são de confiança, fazer uma rede boa também de sempre e usar as exchanges porque vocês que estão no P2P também as exchanges vão te ajudar porque elas vão te fazer uma taxa melhor, vão te dar um atendimento prioritário porque você está sempre no mercado do que diferentemente dos dos usuários que operam de vez em quando. O P2P está todo dia como uma profissão. Dono Inicácio. Então, cara, nesse mercado todo mundo tem que ser humilde e a absoluta humildade possível porque sempre a gente vai precisar mais cedo ou mais tarde do próximo. Então, somos aliados e não concorrentes, entendeu? Pelo menos eu penso assim. Eu conheço o P2P que tenta queimar a reputação do concorrente que se diz para pegar a vida da venda. Eu não acho isso correto. Não é da índole do ser humano queimar o trabalho do outro. E sim, quando alguém fala Isaías Lima ou Hugo Fado etc, entre outros P2P, é um bom vendedor, ele atende bem. Eu falo, não, com certeza eu compro, pode comprar. Se eu não prestar o serviço para você, com certeza ele vai comprar. E temos que ter parceria, cara. Uma parceria que eu tenho é o Isaías Lima da NL Moedas, confio muito, já fiz operações gigantescas com ele, confio muito mais, eu não conheço ele pessoalmente, confio muito mais, tenho muitos amigos meus de infância. Então, confiança é uma coisa que conquista, não é porque você não está adquirindo aquela criptomoeda com o seu parceiro, que você também não está fazendo uma parceria, porque é questão de confiança, um casamento, digamos assim. Então, a gente tem que se conquistar a confiança, porque nesse mercado, está um mercado muito, digamos que, prostituído. Então, a gente meio que fica em casa, fica meio que resguardado das pessoas. E a gente tem que saber quem é os parceiros com quem a gente deva confiar ou não para fazer novas parcerias. Muito legal. Daniel Gomes. Como os outros já falaram aí, a gente sempre está buscando se ajudar, então, eu mesmo passo a alguns clientes quando não tem a moeda específica para vender para algum cliente, eu passo alguns clientes meus direto para alguns outros que estão ali no catálogo, que a gente sempre está ajudando um ao outro. E mesmo também quando a gente vai comprar alguma criptomoeda, a gente não tem salvo naquela conta bancária para transferir para o cliente, a gente troca até salvo. Então, isso é muito importante, essa ajuda aí. E eu acho que tudo tem a agregar aos essa forma de trabalho nossa. Muito legal. E eu acho que o último que não falou ainda é o Isaías Lima. É, que nem o Dono falou, eu acho que as corretoras não gostam muito da gente P2P, elas veem a gente como uma futura concorrência mais na frente. Eu acredito que as corretoras iriam dar mais um bom apoio aos P2P, porque a gente dá muito lucro para elas. E como eu faço, a confiança tem que ter P2P, a gente não vive só. Isso aí é fato. Aqui eu acho que eu já, o Rafael, agora eu estou vendo pela foto, eu conheço o Rafael, já me indicaram ele várias vezes, e o dono que eu trabalho, né? Acho assim, os P2P, um precisa do outro. Às vezes, não está com um saldo ali, ou está esperando o dinheiro ser aprovado do banco, ou está esperando cair uma corretora, tipo, por isso que, pronto, eu comecei bem de baixo, eu viso muito bem isso. Comecei de baixo, comecei com capital de R$50,00 vendendo pelo Mercado Livre, né? Comecei a comprar de um cara dos Estados Unidos que mandou dinheiro pela primeira vez e era o único dinheiro que eu tinha. Se ele tivesse dado o golpe, a lei tinha perdido tudo, né? Hoje, a gente iniciou o projeto que foi o aplicativo da gente, que já está aí no ar. O segundo passo foi conseguir um parceiro de peso. A gente conseguiu o forro Rodrigo Dash aí. O segundo passo que a gente já está fazendo, já está dando um andamento, que é o CNPJNL Moedas. Quando estiver pronto, eu quero fazer algo assim que inove. Tipo, hoje não tem uma corretora, cara, que abre um espaço para um P2P. Um P2P chega lá, tem uma venda grande, os caras falam, tem CNPJ? Ah, abre um CNPJ que a gente faz algo aqui para tu. Então, tipo, tem muito P2P bom, um cara inteligente aí, que se fizer um grupo lá ou você tiver uma empresa boa, abrir um espaço para os P2P, cara, eu tenho certeza que a tua empresa ia detonar. Os caras não fazem isso, é aquele grupo fechado. Mas quem sabe, mais para frente, quando a moeda estiver tudo pronto, eu penso em fazer algo que abranja muito os P2P. É, uma iniciativa foi muito interessante mesmo do Carlos, do catálogo p2p.com.br, que reuniu vários membros da comunidade P2P, inclusive pela classificação pela sua criptomoeda favorita, pela classificação de pontos e pelo ranking ali que também tem de comentários. Mas eu queria que vocês contassem uma história aqui que aconteceu com vocês de uma negociação que você acabou não indo para frente porque você falou esse negócio não está me cheirando bem. E o porquê disso? Vamos começar com o Daniel, pode ser? Daniel Gomes. Bom, na verdade, eu tive várias negociações assim. A gente vai analisando o perfil da pessoa tanto que pela conversa, né? Geralmente, o golpista ele sempre tenta te acelerar, te adiantar para você entregar as moedas. Então, a gente sempre fica com ele pé atrás. Nesse passo, a gente faz uma averiguação, né? Às vezes, consulta para ver o que é a pessoa, pede aí o Facebook, selfie com o documento, né? Então, a gente já está meio acostumado a ter esse tipo de situação. Mas é sempre bom a gente estar sempre alerta, assim, porque a gente nunca sabe com quem está negociando, né? Então, a gente vai sempre partindo pelo lado de tentar entender quem que é a pessoa e tentar saber o que ela está querendo fazer, né? Bacana. Vamos com a Isaías Lima, do Enem Moedas. Ah, Rodrigo, já teve muita. O Doni aí já quase que morriu do coração. É, sempre tem, sempre tem. É porque a gente tem um coração bom, A gente, às vezes, eles primeiro tentam conquistar, né? Mande o cliente que tenta conquistar depois da décima, né? Décima primeira venda e eles vai aumentando o valor do montante, né? Às vezes a gente manda até na frente 100 reais, 200 reais, depois o cara já está pedindo 500, isso é bem suspeito, né? Porque primeiro, não existe vender criptomo era fiado, mas tem aquele cliente que a gente gostou mais, né? A gente vai enviar mais uma hora, o cliente diz, pô, vende para ele, 100 reais ele pagou, o cara agora já quer 500, fiat, está bem, bem acima, né? Do desejável, mas sempre tem, para você ter ideia, Rodrigo, eu já passei por golpe de todo tipo, já passei golpe que o dinheiro caiu no Itaú, a gente viu o dinheiro, acho que o dono, não sei se estava na época comigo, e o dinheiro sumiu da conta, o dinheiro foi estornado para a conta do cliente depois que a gente viu as moedas, e o cliente sumiu, até hoje não sei como foi aquilo, tem o golpe que é o mais raro, eu acho que o Rafael aí, o Marcelo já passou, que é o do comprovante falso, que ele manda o comprovante falso e corre lá no Itaú e bloqueia a tua conta, à noite, sempre é à noite, não vai ter como ver se o dinheiro caiu ou não, então tem muito, mercado livre mesmo eu perdi, o dono sabe, eu perdi muito dinheiro no mercado livre, até hoje eu ainda tenho um processo aberto com o mercado livre, tenho muito dinheiro meu preso lá, porque eu acredito que o mercado livre hoje é uma fonte, para quem vende criptomoeda, é o pior lugar de se vender, é muito golpe, muito, compra o cartão com nada, compra o cartão de terceiros, pega o teu QR Code, sai espalhando, o cara paga lá, ele manda o comprovante, mas só que o cara comprou um PS2, depois está o cara te ligando, ó, comprei um PS2, eu te vende PS2, eu vende criptomoeda, então, P2P, como a gente não tem o poder de se defender como uma corretora, a gente sempre, pronto, tem que P2P que leva um golpe e não avisa, cara, eu fico com vergonha, quando eu levo, eu chego e dou, cuidado, que os caras estão dando esse golpe aqui agora, tipo, a gente tem uma família, a gente tem que avisar, porque se eu levei, que tem dois anos no mercado, o, acho que é Marcelo, o Marcelo que está desde o comecinho, ele pode levar também, entendeu? Aí eu acho assim, quando levar é bom avisar, dizer, porque eles estão sempre inovando, cara, estão sempre inovando, isso, cara. Rafael Felício. Quando eu negociava com valores menores, era a maior tentativa de golpes, por exemplo, igual do mercado livre, não vendia, mas no OLX, por exemplo, o pessoal vende um iPhone por 300 reais e manda depositar na nossa conta, né? O cara vai lá e compra, porque você está comprando um iPhone e, na verdade, está fazendo o main demidium, né? Entrando no meio da negociação, a gente está no meio da negociação que tem nada a ver. Hoje em dia, eu trabalho com valores maiores, já tenho clientes mais definidos, uns melhores clientes, já tenho clientes com uma cartela boa, então já tenho menos golpes que aparecem no mercado, mas é sempre essa, que de main demidium e muitos que aparecem também é gente com transações altíssimas de, sei lá, que o cara chega querendo falar 500, que comprar mil bitcoins na paulista pela tela, tipo, os caras inventam umas palavras que ninguém nunca usou, só para tentar aplicar golpes. Por isso que não é recomendado fazer em espécie, ainda mais que você não vai conhecer a pessoa, você vai falar com um valor desse alto e você tem que ser, sempre tem que estar com, ser cauteloso nessas negociações, teve dúvida, pede, faz uma chamada de vídeo, peraí, vamos fazer uma chamada de vídeo, se o cara não quiser, provavelmente pode ser um golpes, se o cara quer ficar mais restrito mesmo, mas na maioria das vezes, quem está fazendo certo vai falar, não, beleza, vamos fazer o vídeo aí que vai ser bom para, é segurança para nós dois, então tá ok, você vai me ver, vou te ver, e é sempre ser cauteloso para não levar o golpe e ficar sempre de olho, sempre se conseguir. Tá certo, tá certo mesmo, vamos lá, Doni Nicasio. Então, cara, o que ocorre, assim, vou tentar ser breve, há uns dias atrás, o cara me ligou, do grupo Berge Minor, o Luiz me indicou, simplesmente, um contato aleatório, lá procurou quem era um Pedro Espírito e Confiança, o Luiz me passou, mas sem referência alguma, falou, olha, Doni, tá chegando um contato aí, quer comprar, contigo, no perfil do cara, tava BB Financeira, imagina, e o perfil, o que tava discriminado, tava lá, o pai tá on, imagina o perfil desse usuário, mas vamos lá, ele falou, olha, até vai comprar 5 mil, e com todo o Pedro Espírito, você nunca vai dar aquela oferta mínima, você dá uma oferta, pra ter uma contraproposta, eu dei uma contraproposta, não sei se o cara era, é, profissional ou não, eu sei que o cara nem chorou, eu coloquei 10% do valor do seu dos 5 mil, o cara falou, não, eu fecho, nem chorou, já me estranhou tudo aquilo ali, falei, não, tranquilo, passa sua conta Itaú, falei, olha, quem vai fazer o depósito? Sou eu, a conta é sua, aí eu falei, eu quero uma selfie sua, do seu cartão, da sua conta, você pode cobrir o número do cartão, por questão de segurança, você segura um documento do seu cartão, pra comprovar que a conta é sua, e no comprovante, você coloca, é, anexado, por extenso, a carteira do Bitcoin, ah, mas ali já mudou a conversa, quem vai depósitar não sou eu, é um amigo meu, você entrou em contradição, você acabou de me falar, que a conta é sua, não, eu estou pedindo esse dinheiro emprestado, falei, tudo bem, então fala pro seu amigo, resultado de tudo isso, o amigo dele, o compasso dele, sei lá quem é, foi falar comigo, falou que nunca pediram isso, afinal de tudo, os dois bloquearam, me bloquearam, e no início de tudo, um outro caso, tenta também ser breve, um cara, como o Isaías da NL Moedas, me informou, no início, o cara me procurou no mercado livre, pra comprar Litecoin, na época o Litecoin estava 90 reais, mais ou menos essa faixa aí, ele ia comprar 3 Litecoins, pro depósito bancário, eu passei a conta, ele falou se poderia mandar aí uma hora, que ele tinha uma operação, que ele fazia trader, ia entrar comprando, tudo mais, tudo bem, falei, ah, você depositar, me envia o comprovante, falei, uma vez que eu pensava na conta, enviaria, aí não caiu na minha conta o dinheiro, na verdade, na verdade, eu entrei na conta, a conta estava bloqueada, a minha senha, eu até falei pra minha esposa, se ela tinha errado acendo o cartão, não, e começou aquela pressão psicológica, envia, 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 você me dá um golpe, eu te mandei o dinheiro, você não está cumprindo a sua palavra, aí cabe a pressão psicológica de um, aí você fala, você fica no meio do muro, poxa, você entrega a criptomoeda, porque o problema é seu, é um problema administrativo na tua conta bancária, ou você espera pra ver, quando eu fui entrar na conta, que eu fui falar com o meu gerente, ele bloqueou propositalmente minha conta, foi lá no aplicativo, é uma falha que o Banco Itaú tem, vai lá, se qualquer um passa a conta bancária, a agência e conta, você erra, propositalmente a conta é suspensa, aí eu fui lá e peguei uma peça nele, eu falei assim, olha amigo, é o seguinte, eu não ganhei a conta, mas eu tinha que ir errado, não tinha valor nenhum, aí eu pude entender o que ele estava querendo fazer, é uma pressão psicológica, aí eu cheguei nele e falei assim, olha, eu não vi a conta, mas por problemas administrativos, eu vou te enviar, aí ele ficou todo feliz, ah, vai enviar, vai, vou sim, só um momento, peguei a hash do amigo meu, cliente meu, enviei pra ele, eu botei a hash falsa pra ele, ele falou assim, ah, mas essa hash não é minha, me enviei a hash com a minha carteira, aí eu enviei, até hoje ele está esperando, o resultado, ele ficou 15 dias bloqueando a minha conta, e falou, faça bom proveito do seu depósito bancário, então é complicado, tem que tomar cuidado mesmo, Marcelo Branti, teve um caso, foi a primeira vez que tentaram me dar um golpe, assim, maior, o cara chegou, eu já suspeitei, era a primeira compra do cara, o perfil meio estranho, não tinha muitas coisas pessoais, tal, chegou, quero comprar, beleza, está aqui na minha conta, aí ele demorou, 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 e mandou um comprovante, aí eu vi lá que não era o nome dele, o nome de uma mulher, e ele, o perfil era de um homem, né, aí eu não faço com documentos de terceiro, ele não, tentando me enrolar, é da minha esposa, mas ela está de acordo, tal, só que ele não sabia que eu tinha percebido, eu tinha lido qual era o nome da esposa dela, dele, e não era, e quando eu fui olhar de novo, depois que ele falou essa história de esposa, eu não tinha esposa no Facebook, então ele está na cara, que é um golpe, uma pessoa que invadiu uma conta do Itaú, e mandou para mim, aí essa pressão, não, manda, você está me roubando, que não sei o que, querendo apressar, manda logo, tal, aí começou a me xingar, quando eu vi que eu não ia mandar, tal, até que me bloqueou, aí eu fui lá no Itaú, conversar, realmente era uma conta bloqueada, uma conta invadida, aí o gerente teve que entrar em contato, para se tornar o valor, e geralmente é isso que eles fazem, eles invadem uma conta, parece que o Itaú deve ter a segurança mais fraca, porque a maioria dos casos que eu já vi foram no Itaú, e aliás, é o que começou a fechar as contas, o povo fala que é medo de Bitcoin, eu imagino que o maior medo deles seja com a segurança, porque eles têm a segurança falha, então eles bloqueiam as contas, de quem pode receber, de uma conta invadida deles, é isso aí galera, então isso aqui foi mais um debate, aqui do canal, Dash Dinheiro Digital, o debate descentralizado, hoje com os maiores P2P, e vamos também fazer outros, programas aqui na semana, aqui vem também, tivemos presentes hoje aqui, o Isaías Limas, da NL Moedas, Rafael Felício, P2P e OTC, Doni Nicasio, P2P, Daniel Gomes, da Nextex, Marcelo Branche, P2P e OTC, esse programa claro, teve o apoio, do catálogo, p2p.com.br, eu vou deixar o link pessoal, da página de todos os P2P, ou página no Facebook, ou link do catálogo, ou link do e-mail, para vocês contactarem eles diretamente, porque é claro, você pode estar usando também, o canal Dash Dinheiro Digital, como referência, para os P2Ps, que aparecem aqui, mostram a cara, dão o nome, e são pessoas que estão fazendo um trabalho, dentro da comunidade, já há bastante tempo, mais uma vez, muito obrigado a todos, e até a próxima. Se inscreva no canal, e deixe também o seu like, estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram, Dash Dinheiro Digital. Dash, 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 Dash.